E a Gislene escreveu ali, acumulada é nossa, 15 pontos, vamos pensar positivo que tudo evolui. Grande membro do canal aqui, Gislene, muita gratidão, hein? Próximo comentário que a gente teve, comentário do Anselmo, olha só que legal. Fala, Adriano, meu amigo, ó, eu fui premiado em 3 apostas com 11 pontos na Loto Rock 7x7. No Loto Rock, só que legal, o Anselmo usou lá no site já o 7x7, eu gerei em palpite e fiz as 4 apostas. Vamos pra cima, rumo aos 15 pontos, que Deus abençoe, que Deus abençoe nós todos, amém nós todos, hein, Anselmo? Comentário também que nós tivemos do Bruno Mazotto, olha só. Boa, Adriano, fiz 11, 12 pontos com esquema 7x7, ó. Tamo junto, ó, todos nós somos feras aqui, ó, a galera, a comunidade toda é sensacional, hein? Além do, deixe o comentário do Bruno, a gente teve o comentário da Ana Cláudia que colocou pra nós, ó. Boa noite, fiz dois jogos de 11 acertos e um de 12 acertos no 7x7. A gente coloca, amanhã coloca o palpite no Loto Rocks, ó, que demais, hein, Ana? Gratidão pela partilha, gratidão pelo comentário, por usar o Loto Rocks, é realmente demais. E aí, Dilene, colocou a palavra-chave, né, do nosso último vídeo, acumulado é nossa. Gratidão pela energia e positividade, grande abraço. E, ó, Dilene, muita gratidão pela parceria, pelo senso positivo, né, pela responsabilidade. Gratidão demais pela mensagem, por estar conosco, hein? Com oferecimento do golinho d'água também, pra todo mundo, né, pessoal? Olha que demais. E quem quer participar dos bolões da Loto Mais Fácil, deixa eu só chamar no WhatsApp que tá na tela aí, pra gente seguir em frente, hein? Olha só, gente. Ó, se é a primeira vez que você tá aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho e ativa as notificações. Não perde a Loto Mais Fácil de vista, a gente fala os resultados da Loto Fácil, faz uma análise aí, traz muito conteúdo, sempre com muita, com muita positividade, com muito otimismo aqui pras loterias, hein? E, ó, esse esquema que eu falei no começo do vídeo, que é o Loto Rock 7x7, onde o pessoal tá postando, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Muita gente queria fazer download da planilha, mas a gente tá lá com a planilha pra download, entretanto, a gente subiu lá na Loto Rock, se você pode usar com muita facilidade pelo celular, tá bom? A gente vai trazer lá. E, ó, você que já é inscrito, que já é parceiro, parceira da Loto Mais Fácil, muita gratidão, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, em todos os concursos, hein? Vamos pra cima com responsabilidade, mas com muito otimismo e com muita fé em dias melhores e que o premião vai chegar aí pra algum de nós, hein? Gratidão demais, pessoal. E olha só, vamos puxar análise aqui, já sem delongas, né? Vamos colocar o resultado da Loto Fácil na tela aqui. E, ó, deixa eu puxar aqui lá pra cima, lá. E antes, vamos ver, deixa, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vou puxar o resultado. Aqui na tela do meu lado, acabou de ser o resultado, ó. E a Loto Fácil Concurso 2132, as dezenas sorteadas foram 0, 1, 0, 3, 0, 6, 0, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e dezena 24, hein? Foram aí as 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil Concurso 2132. Até fiz um painelzinho aqui, mas ainda tem que melhorar, gente. Aqui que o pessoal pediu um painel com todas as estatísticas no resultado de uma vez só. Mas eu já mandei isso daí lá pro Telegram. Pessoal que faz parte da nossa comunidade no Telegram, já enviei. Inclusive, fiz uma votação, olha aqui. Vamos ver se foca aqui no negócio aqui. Ah, enfim, foi mandado lá e tem uma votação, gente. Tem uma votação ali pra ver se acumulou ou se saiu. O pessoal acha, ó, tá 46 a 17. 46 pessoas estão falando que o resultado vai sair. Esse que a gente acabou de falar. 17 pessoas estão falando que vai acumular. Tá dividido, né? A chance maior é pra sair porque são muitas apostas, né? Na descrição do vídeo tem o link do Telegram, tá? Ah, e no final do vídeo tem recados importantes sobre Bolon Grátis. Vou falar no final do vídeo. Vamos lá, gente. Nós tivemos aqui as dezenas sorteadas, hein? Nada que chame tanta atenção assim. A gente vai ver os indicadores ainda, né? Mas eu tô falando visualmente aqui. Nada que chame muita atenção. Dezena 5 continua pra sair, pra fechar o ciclo. Deixa eu colocar aqui 15 concursos, olha. Na tela, quem gosta de ver mais concursos, tá na tela, tá bom? Tem aqui os 15 últimos concursos aí. Você pode fazer um print pra acompanhar. E a gente vê aqui, né? Dezena 5, ó, tá ausente. Já desde a abertura do ciclo. Realmente ela escolheu esse ciclo pra se ausentar. Já são 5 concursos aí. Bacana. A planilha também é grátis pra download lá no Loto Rocks, hein? Vou ver aqui 25 concursos, gente. Olha aqui os 25 concursos na tela. É, a gente vê bastante coisa, né? Eu gosto de colocar 5 aqui pra ficar curtinho pra gente ver, hein? Bacana, hein? Lá no Loto Rocks você baixa essa planilha de graça e liberada, hein? As senhas estão todas liberadas lá. Aqui embaixo, gente, nós tivemos o resultado de 6 números pares, 9 ímpares, hein? Olha aqui. Não é querer gabar, não, mas olha a tendência que a gente tava apontando aqui, hein? Que aí que... Olha só. Quem, ó... Se você não acompanha as tendências, é aqui que você começa a acompanhar as tendências, tá? A gente havia ali sinalizado... A gente não, a planilha. Só a questão da média da dezena ali sinalizou. A gente marcou. E ela caiu no concurso de hoje. Então, olha aí que bacana. Agora, a tendência, olha só, ficou para 7 números pares ou 10 números pares pro concurso dessa sexta-feira, dia 15 de janeiro já, hein? Tendência de 10 ou de 7 números pares aí pra este próximo concurso. Na sequência, 8 números repetidos. Ficou aqui entre 7 e 9, entre as duas tendências que nós tínhamos. Tudo certo, agora 8 ficou na classe amarela, 10 aqui, ó, 10 repetidos classe amarela também e 9 números repetidos saiu de tendência, né? Saiu aqui, foi pra fora. Apesar de que 9 é a principal ocorrência, tá? Tem mais de 1 milhão de combinações que se formam com 9 dezenas do concurso anterior. Por isso que ela é a maior recorrência. Na planilha aqui, nós temos o método preditivo e por isso que 7 ou 11 números repetidos estão com a tendência mais alta, tá? Beleza? A questão disso daí. Por isso que a gente fala dessa maneira. 11 números na moldura, 10 no centro. Opa, 11 na moldura e 4 dezenas no centro. Ficou do ladinho aqui, nós tínhamos 11, nós tínhamos 10. Tava em classe amarela, não tinha nada com muita força. Vieram 11. Então, vamos pegar 11 e colocar na classe amarela. Tirar 8 aqui que saiu da tendência, né? E 10 números na moldura, que é a principal ocorrência, tá? Em classe verde, tá? Então, a tendência ficou assim agora. Para a maior ocorrência mesmo, que são 10 dezenas na moldura, seguido por 7 ou 11 dezenas aí na moldura. Beleza, gente? Vamos lá. Nós temos aqui números primos, foram 5 do ladinho também do que nós tínhamos para 6. Ali está meio devagar hoje essas tendências, né? Então, ficou aqui na classe amarela. Classe verde para 6 números. 6 números primos. E 7 números primos também. 8 saiu de tendência. Vamos tirar. E ficou assim. 3, 6 ou 7 números primos com a tendência mais alta, seguidos aí por 5 números primos na classe amarela, hein? Primos aqui, ó. Quem mais chamou atenção sempre no canal foi o nosso amigo Amaury. Sempre eu vi ele falando de números primos aí no canal. Por isso que eu sempre lembro desse grande companheiro aí que sempre estava conosco aqui nas lives e a gente vai voltar, hein? Vai voltar. Fibonacci, foram 3 números. Olha só, cravou na faixa verde. Isso que eu fico feliz. Agora sim, nós temos aqui 3 em classe amarela, 4 para a classe verde. Sai fora 5 números primos. Vem o golinho d'água e caiu a outra garrafinha. Veio aqui, olha, pareceu um visitante aqui. Deixa, ó pessoal. Olha, meu Deus do céu. Esse daqui faz tempo que não aparecia aqui. Esse daqui é o fubazinho da sorte. Meu filho. Tá pesado, cara. Dá um oi para a galera lá. Fala, oi. Oi, povo. Meu Deus do céu. Deu uns ataques aqui, Dedê. De fofura. Faz tempo que eu não mostro toda a renca aqui, né, galera? Então, mas o fubá resolveu aparecer para dar um oi. E é, ó, é difícil ele aparecer aqui, hein? Então, tá dizendo, mandando boa sorte para todo mundo. Aí o fubá é o fubazinho da sorte. Então, olha só. Nos fibonates nós temos aqui 1, 4, 6 ou 7 com tendência mais elevada e com boa possibilidade de acontecer, seguido com 3 números fibonates que tivemos nesse concurso. Nós tivemos hoje 7 números múltiplos de 3, hein? Olha aí que bacana. 7 múltiplos de 3. Tava aqui, ó, na classezinha amarela, hein? Tava ali sinalizando uma tendência intermediária. Veio hoje. O que fica muito legal, que é muito bacana. E ficou aqui, ó. Sensacional. Seguido, né, agora nós temos também 5 múltiplos de 3. Sai fora o 2 aqui. Isso aqui que eu estou atualizando, gente, não é o que eu acho, é o que está nas tendências mesmo, tá? E a gente coloca agora 4. Então, nós temos 3, 4 ou 8 múltiplos de 3 com a tendência bem alta, seguido por 5 ou 7 múltiplos de 3 aí com a tendência intermediária. A soma foi de 213, ficou na faixa 5. Ali dentro acontece com uma periodicidade um pouco mais ampla do que as faixas verdes, mas sempre estão acontecendo. Aqui, padrão de linha com 2, 3, 3, 3 e 4. Padrão de coluna com 4, 3, 2, 3, 3. Será que acumula ou sai esse resultado, hein? Vamos lá. Vamos descendo aqui, vamos ver. Nós temos aqui as dicas do último concurso. Vamos copiar o resultado, fazermos a conferência. Hoje que não foi tão legal não, gente. Vamos lá. Se for o caso, até a gente repete, hein? Vamos ver aqui. A gente tem pontuado e muito bem nos últimos concursos. Hoje ficou assim, ó. Das nossas dezenas de falha, acertamos a falha da 7. Das nossas fixas, acertamos a fixa da 17. 7 e 17 que a gente acertou ali. E aqui embaixo, de 16 a 21 dezenas, nós tivemos de 9 a 12 acertos, hein? De 9 a 12 acertos nas dicas. E a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui nas tendências. Deixa eu copiar essas dicas aqui. Vou colocar nas tendências. Vamos fazer umas alterações sucintas, tá? Olha só. Ah, não. 10, 11, 12. A gente vai manter para 6 e 7. Uma ausente só. Esses 6 a gente vai tirar aqui. Não, vai manter. Uhum, deixa eu ver. Não, é. A gente vai tirar a dezena 6. Vai colocar a dezena 25 para falha, tá? Vamos colocar 25 para falha. Então, a 25 sai até aqui. E agora a gente vai colocar... Maravilha, ficou aqui as 5 dezenas de falha. É para fixar a dezena 4, dezena 5, 14, 17 e 18. No lugar da 14, agora a gente vai pôr a 24. E põe a 24 aqui. E ficou dessa maneira as nossas fixas e nossas ausentes, tá bom? Olha só que legal. Vou copiar. Vou trazer para o painel aqui. Como é simples, ó. Poucas mudanças, ó. Vou deletar daqui. O resultado para não interferir na nossa... Nossa contagem. Tirar do lado. Puxar para cima. E colocando na tela para você aqui, ó. Do lado de cá o resultado da Luta Fácil Concurso 2132. E aqui embaixo todas as linhas dicas, hein, gente? Sucintas alterações para você se preocupar em trocar apenas de 2 a 4 dezenas, tá? 2 a 4 dezenas para a gente trocar aí os números e montar bons apostas, né? Vou colocar a perna aqui na cadeira. Quase caí. O oferecimento, golinho d'água. Na tela as dicas para o concurso 2132 da Luta Fácil. Vai correr nessa sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021, hein? Pega o print. Faz o print aí, ó. Não travou, tá, gente? Eu paro aqui porque senão eu faço careta. A galera tira o print bem na hora da careta. Então, sem careta, né? Beleza, gente? Não volta para essa tela mais. Faz o print ou pausa o vídeo agora e a gente segue em frente, né, pessoal? Olha só. Nós temos agora aberto bolão com 5.397 jogos de 15 dezenas, 13 pontos garantidos. É o Super 13 Luta Fácil. Tem bolão para o final zero com jogo de 19 dezenas. Tá aberto, tá, pessoal? Nós temos bolão com dois jogos de 18 também. Então, tem uns bolões fortes. Eu vou falar para você ter uns bolões fortes. Além dos bolões que a gente tem em todos os concursos. A gente tem jogo de 15 dezenas em todos os concursos. Jogos de 16 dezenas em todos os concursos. E jogos aí uma ou duas vezes na semana com 17 dezenas também. Diretão, cotas de 35 reais. Cotas a partir de 20 reais. A gente envia jogos digitalizados, tá? Ou seja, todo mundo recebe jogos digitalizados. E uma grande, grande comunidade ali que confia na gente. A gente está junto para buscar o grande prêmio, tá? A gente abriu o bolão da dupla cena de Páscoa. São 9 mil... Eu tinha anotado 9.352 jogos de 6 dezenas. Com cotas de 277 reais, tá? Parcela até o mês 3 ali, ó. Não precisa cartão de crédito se não quiser. É só ir depositando para a gente. A gente controla tudo. A gente abriu o bolão da Loto Fácil da Independência com 50 jogos de 18 dezenas, hein? 50 jogos de 18 dezenas. Está aberto para a Loto Fácil da Independência. Enfim, tem muita coisa bacana lá. Os bolões grátis que acontecem lá no Telegram. Hein? Lá no Telegram. A gente já contratou uma hospedagem nova. Agora a gente vai fazer a migração de todas as ferramentas da Loto Mais Fácil Online para o novo servidor. E aí diz que vai ficar em 99,9% do tempo online. vai aguentar os picos de acesso, tá? Então a gente está migrando para lá. E acredito que semana que vem os bolões grátis já vão acontecer de novo e sem perigo de derrubar, tá? Sem perigo de cair. O site fica chato, né? Eu sei que é de graça, mas a gente também não quer que seja um negócio chato de fazer, tá? Outra coisa é... Calma que já acabou que eu vou falar a palavra-chave do vídeo hoje, hein? Quem? Minha esposa. Minha esposa que falou a palavra-chave hoje aqui. Que veio na cabeça dela ali, né, vida? Ó, a gente a partir de fevereiro agora, a gente vai registrar apostas pessoais, tá bom? A gente conseguiu organizarmos a nossa estrutura, a gente está melhorando, então a gente vai poder promover esse serviço para todos os apostadores que querem comodidade, tranquilidade e que sabem que pode confiar na Loto Mais Fácil, que a gente está junto na jornada e que sabem que não tem risco sobre confiança, né? Que a confiança é clara, que a Loto Mais Fácil presta serviço de qualidade, faz muito tempo que a gente fala isso e a gente está ampliando ali o serviço porque a gente quer promover mais condição de chegarmos ao grande prêmio, né? Então, a gente vai registrar a sua aposta lá, vai prestar esse serviço e em breve a gente vai trazer os passos aí para todo mundo, tá bom? E gratidão pela confiança, gratidão pela parceria, por estarmos juntos e a gente segue firme nessa jornada, tá? A palavra-chave do vídeo hoje é inspiração, hein? Ó, inspiração. Foi a esposa aqui que promoveu a palavra. Inspiração tem tudo a ver com aquilo que a gente faz aqui, né? Porque o fundamental, o intuito das dicas, das análises, de toda animação, o que a gente faz aqui é inspirar, sabe? Para inspirar você a criar boas apostas, para inspirar você a escolher um jogo vencedor, para inspirar atitudes positivas, para inspirar a crença de que o futuro melhor pode chegar, para inspirar todos a seguirmos juntos, fortes, unidos, comprometidos com os propósitos pessoais, com as metas pessoais, os objetivos e juntos nessa comunidade grande de apostadores em direção ao grande prêmio, né? O grande prêmio é um detalhe, né, gente? Lógico, quem que não quer ganhar aquilo dali e realizar tantos sonhos? Faz parte, mas a gente precisa estar inspirado para seguirmos todos os dias essa vida aí, que de fácil também não tem nada, né? Alô, tô fácil, dizem. Alô, tô fácil, de fácil não tem nada. Mas o que vem fácil nessa vida aí? Me fala que eu quero saber, né? Lá pra cima, gente, ó! A gente se vê no próximo vídeo. Muita gratidão, não esquece, se inscreve no canal, deixa o likezinho, deixa o joinha, que ajuda a gente demais. Comenta aqui, que eu tô respondendo tudo aí, ó! Demais, hein? E o link do Loto Rocks deixei aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A gente vai deixar ali, daqui a pouco o YouTube derruba o canal, mas tá aí, pra ajudar você. É um grande risco, hein? Ó, um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Joga que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!